Bom dia, meus amores! Tudo bom com vocês? Dá um oi, Cacá! Oi, gente! Gente, hoje a gente tá aqui numa loja infantil, porque a gente veio em busca do look pra Laurinha ir na festa de um milhão de inscritos. Na loja que eu tô agora, gente, se chama Balon Kids e fica aqui no centro de rancharia. Eu vou deixar o endereço da loja aqui na descrição do vídeo pra você tá conhecendo a loja e o Instagram também, porque você pode tá seguindo a loja e tá vendo todas as novidades pra você tá conhecendo a loja Balon Kids. Olha só que loja mais linda, gente! Eu vou mostrar pra vocês alguns looks que eu já separei ali em cima, ó, pra eu mostrar pra vocês alguns vestidos bem bonitos pra Laurinha. A Laurinha não vai experimentar agora, porque ela dormiu no carro, então ela tá ali fora com o Reginaldo, mas eu vou mostrar pra vocês todinho como são lindas as peças dessa loja, gente. Olha isso! Olha só que loja linda, gente! Olha, gente, separei aqui os vestidos, tudo do tamanho da Laurinha. Olha só que estampa uma mais linda que a outra, gente! Olha isso! Tem um vestidinho mais fofo que o outro. Eu separei aqui o que eu mais gostei, né? Que é o que mais gostou, que é o que mais tem a cara pra festa mesmo, gente. Olha esse aqui, deixa eu colocar mais assim. Olha só! Porque ele tem esse tecido, ó, tem forro. Então ele vai ficar todo cheio quando a Laurinha vestir. Olha só que nem segura pra mim e mostrar direito pra cá. Olha só, gente! Como ele é mais sofisticado pra festa, o tecido dele. Eu achei a cara da Laurinha. E também eu acho que é o que vai servir nela, vai encaixar nela direitinho. Vai ficar bem bonito nela. Tem esse laço aqui pra gente fazer atrás, ó. E aí, esse aqui também eu tinha gostado bastante, ó. Mas eu acho que vai ficar grande nela, acho não, tenho certeza. Aqui vai ficar bem largo nela. E como a gente não vai ter tempo pra arrumar pra nada, então eu gostei mais desse aqui mesmo que vai ficar perfeito nela. E aí aqui também, ó, tem os sapatinhos, ó. As sandalinhas pra gente poder escolher. E aí também tem esse probleminha, gente, que eu não tô conseguindo achar um do tamanho exato na Laurinha. Mas como são todos muito lindos, gente, olha isso. Olha só. E aqui na Ballon Kids você tem a opção de escolher vários estilos pro seu filhinho, pra sua filhinha. Olha só. Então, por enquanto, eu escolhi esse. Olha só, gente, que lindo. Olha só que lindo. Vai ficar lindo, né, Laurinha, ó. E ele fica combinando aqui com o vestido, ó. Olha só. Não vejo a hora de provar nela. Quando chegar em casa eu vou colocar nela pra vocês verem como que vai ficar o vestido com o sapatinho. Então, gente, deixem aí nos comentários o que vocês acharam do look da Laurinha. Entre todos os vestidos que eu escolhi aqui, gente, que eu tava vendo, são todos muito lindos. Só que o que eu acho que vai ficar bem encaixadinho na Laurinha, que vai ficar bem bonito, é esse que eu mostrei pra vocês. E também ele tá bem bonito pra festa, né, pra ela usar em festa. E aí, uma coisa que eu queria falar pra vocês é que essa loja Balon Kid, gente, eles tem roupinha desde pro bebê recém-nascido, que é o RN, até criança aos 16 anos, gente. Então, tem uma variedade muito grande pra você vir aqui conhecer a loja e comprar já uma peça pro seu filho, pra sua filha. Tem roupa pra menino, pra menina. Olha só, gente. É uma peça mais linda que a outra. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Olha só. E eu fiquei encantada com essa loja, gente. Ela é muito linda, ó. Muito bem feitinha, muito bem organizada. Olha isso. Então, não deixem de conhecer a loja Balon Kids. Todos os contatos estão aqui na descrição do vídeo. Gente, estamos aqui na casa da mãe do Reginaldo agora. A mãe dele ficou com a Laurinha pra gente poder ir ali na padaria comprar um pão. E eu tenho uma novidade, meus amores, que vocês aí que gostam da gente de verdade, vocês vão ver o que eu vou fazer pra vocês, entendeu? Por vocês. E agora, eu queria falar uma coisa pra vocês, gente. Eu tô muito feliz. Como vocês viram aí, a gente conseguiu mais um patrocinador pra nossa festa. A loja Balon Kids patrocinou todo o look da Laurinha. E a gente quer aproveitar pra agradecer a todos os patrocinadores. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Porque sem vocês, a gente não ia fazer essa festa, entendeu? E a gente não tem condições. A gente não teria condições de fazer essa festa. Então, a gente tem que agradecer a todo mundo, entendeu? E agradecer também a Deus por ter colocado cada um desses patrocinadores na nossa vida. Deus é fiel, gente. Vocês não sabem como que Deus é maravilhoso. A gente pediu pra... A gente orou e pediu pra Deus, entendeu? A gente falou, Deus, a gente não tem condições. Dá um jeito aí que você é o Deus do impossível, então... E lembra quando a gente comentou com vocês que se a gente fosse fazer a festa com as nossas condições, a gente iria fazer um churrasquinho pra família. Um churrasquinho só pra família, entendeu? E aí a gente falou também que se a gente conseguisse os patrocinadores, que eles iriam fazer a festa. E é isso que aconteceu, entendeu? E outra coisa, meus amores. É difícil pra quem não tem um empresário, entendeu? A gente não tem empresário. Então, pra gente é muito difícil. Quem tem empresário é fácil, entendeu? Porque o empresário que corre atrás de tudo e o youtuber fica em casa, de bom, entendeu? Então, o empresário que corre atrás de tudo. Então, pra gente não... A gente teve que ir em porta, em porta, pra conversar. A gente foi de comércio em comércio aqui na charia. A gente andou na chuva, a gente andou no sol. Mas Deus é maravilhoso. Deus é fiel. Meus amores, agora vem a novidade. Gente, eu vou fazer uma tatuagem em homenagem a vocês. Vocês merecem, entendeu? Por esse um milhão que vocês deram pra gente. Amizade, esse carinho. Por tudo que vocês fazem, meus amores. Eu vou fazer essa tatuagem em homenagem a vocês. A tatuagem é assim, gente. A foto número 1 ou a foto número 2, entendeu? E no Instagram eu coloquei lá também uma enquete nos stories. Então, corre lá pra você assistir também. Pra você poder votar. Se você quer o número 1 ou o número 2. Mas se você não tiver Instagram, pode deixar aqui nos comentários também. Pode deixar aqui no YouTube que a gente vai estar somando também, entendeu? Eu quero que você tatua a foto número 1, entendeu? Aí você deixa o número 1. Eu quero que você tatua a foto número 2, entendeu? Então, eu vou fazer a tatuagem com um amigo meu que fez essa tatuagem aqui. O mesmo tatuador. O mesmo tatuador, entendeu? E onde você vai fazer a tatuagem, meu? Eu vou fazer no pescoço, gente. Vou fazer aqui, ó. Vai preencher o outro lado aqui, né? Gente, a gente chegou aqui agora. E aí a gente tinha deixado a Laurinha com a Rose. Vocês acreditam que a Rose deu um banhozinho nela? E colocou aquele vestido lindo que a gente pegou lá da Ballon Kids. Vou mostrar aqui pra vocês. Primeiro, dá oi, Rose. Oi, gente. Tudo bem? Dá oi, Cissa. Oi, meus queridos. Tudo bem? E aí tá todo mundo aqui fora. Olha só como ficou o vestido nessa menina, gente. Ficou muito ótimo. Tava ansiosa. Por isso que... Tava todo mundo curioso. E eu sei que vocês também estavam curiosos, né, meninas? Olha só. Olha, gente. Como que ela ficou linda. Ela ficou uma princesa com esse vestido. Olha o passarinho lá. Olha o passarinho. Oh, meu Deus. Só que tem um problema, viu, gente? O que aconteceu? Eu vou dedar. Ah, é verdade. A Anne entrou na loja com... Como vocês sabem, a Anne falou. Eu tava no carro com a Laurinha, né? E ela entrou lá e escolheu o sapatinho. Escolheu, gente. Esse aqui, né? Que sapato lindo, gente. Só que ela escolheu... Dois direitos. Não escolheu... Um direito e um esquerdo. Tinha duas caixas lá, né? Duas caixas. Eu acho que ela colocou os dois esquerdos numa caixa e os dois direitos ela colocou nessa caixa. Aí eu trouxe a caixa com os dois pés direitos. Mas amanhã a gente vai trocar. Amanhã eu vou vencer a trocar. Mas vai ser esse sapato aqui, tá, gente? Olha que lindo, gente. E olha, gente. Olha que princesa. Olha que princesa. Como que você tá linda, Ancia. Sapatinho seu? Olha que lindo, ó. Papato. Olha ela querendo colocar. Papato. Gente, como que eu disse pra vocês, o vestido ficou perfeito no corpo dela. Olha que linda. Oh, meu Deus. Que coisa linda. Que coisa linda. Vocês viram como o vestido ficou justinho no corpo dela. Ficou certinho pra idade dela. Olha só. É lindo, né? É lindo, ó. Ó, sou muito gata. E também tenho recebidos. Ah, gente. Esqueci a gente falar pra vocês, gente. Chegou hoje pra gente um recebido pra festa de um milhão de inscritos. Que eu tenho certeza que é as lembrancinhas. E eu vou mostrar pra vocês daqui a pouquinho a caixa. A gente nem abriu ainda pra abrir junto com vocês no vídeo, hein? Perfeito. E aí Tchau. Tchau. Saímos aqui fora pra gravar pra vocês, porque lá dentro já tá ficando escuro e a gente correu o dia inteiro atrás das coisas pra festa e já tá a noite e a gente ainda tá gravando pra vocês. Então, eu quero tá aqui agradecendo a Fabiane, do Estúdio Personalite, por nos ter nos mandado todos esses mimos lindos, gente, que é pra nossa festa. Essas lembrancinhas lindas, gente. Vocês viram aí que capricho, meus amores, que cada detalhe, um mais lindo que outro lembrancinha. Uma lembrancinha mais linda que a outra, né? A gente ficou muito feliz de ter ganhado esse mimo da sua empresa, tá bom? Um super beijo pra você. Muito obrigado, viu? Que Deus te abençoe, viu? Que Deus te abençoe que você venha vender muito, que multiplique os seus trabalhos aí no seu estúdio, tá bom? E, gente, você aí que quer fazer... Você que precisa fazer uma festa, né? Você que quer fazer uma festa infantil, pra casamento, qualquer tipo de festa e quer fazer essas lembrancinhas lindas com esse capricho, entre em contato com a Fabiane. Eu vou deixar todos os contatos dela aqui na descrição do vídeo também, pra você tá conhecendo o trabalho dela. Sigam ela no Instagram aí, pra você estar acompanhando o trabalho dela, que é lindo, tá bom? Gente, cheguei aqui na casa da minha mãe, eu fui mostrar pra ela e pra minha avó as lembrancinhas que a Fabiane tinha mandado pra gente, pra elas verem, né? E aí, eu vi que eu esqueci de mostrar pra vocês essa lembrancinha aqui que ela mandou pra Laurinha. Tem até o nome dela, olha só que fofa, gente. Isso daqui ela mandou pra Laurinha, mas serve de exemplo pra você ver que eles também fazem esse tipo de lembrancinha pra você colocar no aniversário do seu filho, da sua filha, aí de presente. E, mais uma vez, eu quero agradecer o carinho da Fabiane, de coração mesmo. Muito obrigada pelo seu carinho e sua dedicação de ter mandado todos esses mimos com tanto carinho pra gente, tá, minha linda? Muito obrigada mesmo. E, gente, acho que vocês percebeu aí que eu tô meio a tristinha, meio pra baixo, mas eu queria falar uma coisa pra vocês, gente. A gente passa por muitas lutas e nem tudo a gente consegue ficar firme, né? Nem todas as coisas a gente consegue ficar feliz e levantar a cabeça e continuar. A gente também tem sentimentos, sabe? E tem coisas que deixam a gente bem triste, bem desanimado. Mas, mesmo assim, eu quero falar pra vocês que, mesmo quando as lutas vêm, a gente confia em Deus porque a gente serve um Deus vivo. Então, a gente confia nele, a gente sabe que a vitória vai vir, tá bom? E, mais uma vez, eu quero agradecer também a cada um de vocês que perdeu um minutinho do seu dia e hoje me mandou uma mensagem de carinho, me mandou uma mensagem de conforto, de força. Muito obrigada mesmo ao carinho de todos vocês que estão mandando mensagem de carinho pra gente, tá bom? A gente ama vocês, vocês estão no nosso coração, tá? Então, vou finalizar esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá bom? Não esqueçam de passar lá no Instagram pra participar do nosso sorteio. E, também, não esqueçam de comentar aqui no comentário mesmo do YouTube sobre a tatuagem do Reginaldo. Ou, também, lá no nosso Instagram também tá a tatuagem do Reginaldo, tá bom, meus amores? Então, pessoal, um super beijo pra vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!